Eu escutei a buzina do cargueiro, mano. Tô feliz. Eu escutei a buzina do cargueiro, mano. Eu escutei a buzina do cargueiro, mano. Fui assim, ó. Fui assim. A mãe não vai passar, velho. Escuta. Eu disse que ia passar. Cozina! 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 Não cozinou também? Que coisa! Eu escutei a buzina do cargueiro lá de trás. Ele buzinou. Os dois não buzinou. Os dois. Ele buz. Então.